Tá gravando? Aí rapaziada, aqui quem tá na voz é o Olimpíada ZL Hoje quem tá na voz também é o Felipe Pega na diferença, ó E essa vai vir logo menos, hein? É DJ Ninho, ó E assim que é É que nessa vida a gente não pode errar É aquele dilema que sempre vai se contar É que eu não sou envolvido Mas tenho vários amigos Tá ligado que é perigo? É isso Não vão me esticar o assunto Porque o núcleo é o verdadeiro Pois custe o que custar Não troca os truta por dinheiro Mas tem os mentes pra cacar Que se pá, deixa eu levar Mas hoje eu agradeço E tem os que eu posso contar É assim, ó O red mais bonito da quebrada É o da mina mais cobiçado É o seu olhar E da noite ela tá pelada De santa vira safada E começa a sentar Donzela Se apaixonou pelo favela E ela tem jeitinho de cinderela Nós dois deu certinho Nós dois se gostamos E amamos a vela Donzela Se apaixonou pelo favela E ela tem jeitinho de cinderela Nós dois deu certinho Nós dois se gostamos E amamos a vela E amamos a vela E amamos a vela E amamos a vela